Irmãos e irmãs, graça e paz. A palavra do Senhor nos diz, Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Já se passaram 13 meses desde que a atual diretoria da Assembleia Geral tomou posse e iniciou sua gestão no dia 31 de julho de 2019. Para tanto, foram escolhidos e nomeados vários irmãos e irmãs, pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, seja para a Secretaria Geral, Administração Geral e Tesouraria Geral, bem como para comporem os ministérios da Missão, da Educação e da Comunicação, as diversas secretarias, autarquias e coordenadorias, a CNA, a UMP, GTI e a CNC. Além de consultorias e assessorias que foram necessárias. Para a gestão do escritório central, foram mantidos os funcionários e funcionárias que têm emprestado serviços para a Igreja há algum tempo. Toda essa equipe tem cooperado com a diretoria na realização da obra que nos foi delegada pelo Senhor da Igreja. Por isso, como Paulo, expressamos nossa gratidão a Deus, orando sempre em favor de todos e de todas que integram a atual gestão. Com uma espécie de prestação de contas da Igreja, foram divulgados vídeos dos ministérios, nos quais foram destacados os projetos e as atividades realizadas neste primeiro ano. Em que pese ter surgido a pandemia da Covid-19, interrompendo todas as atividades presenciais da Igreja, fato que está ocorrendo há seis meses, e ainda sem previsão de retorno à normalidade, a atual equipe de trabalho, com muita dedicação, esmero e esforço, manteve as atividades da IPI do Brasil em funcionamento. Registre-se que nossos pastores e nossas pastoras, missionários e missionárias, se superaram na realização de atividades eclesiásticas por meio virtual. Isso demonstra que a liderança das nossas comunidades de fé é muito especial e criativa. Somos uma igreja criativa. Também rendemos graças a Deus pela vida dos membros de nossas igrejas locais, que se mantiveram fiéis, seja na participação assídua nos cultos e demais atividades virtuais, seja na entrega dos dízimos e ofertas. A fidelidade de nossa membresia fez com que a IPI do Brasil continuasse sua caminhada em todo o país, anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Queridos, somos uma igreja fiel. Neste período de pandemia, a igreja se mostrou generosa ao responder ao chamado da Secretaria Nacional de Diaconia para contribuir com os projetos da igreja. O projeto Amor em Ação e o projeto Todos Juntos em Missão, sendo que este último contou com a participação das demais secretarias que integram o Ministério de Missão. Queridos irmãos, as duas campanhas angarearam doações de nossos irmãos e irmãs, igrejas, presbitérios e também de um organismo internacional, a Outreach Foundation, cujos recursos estão abençoando a vida de pastores e pastoras, missionários e missionárias e também de seminaristas que estão enfrentando privações materiais por conta da pandemia. Amados irmãos e irmãs, nós somos uma igreja generosa. Encerrando, é necessário ressaltar a atuação do Movimento Nacional de Oração, o nosso MNO, que foi criado na última reunião da Assembleia Geral, com o objetivo de integrar nossas 552 igrejas, 63 presbitérios e 17 sínodos, numa rede permanente de oração. Não temos dúvidas. Se chegamos até aqui com este relatório, é porque tivemos uma grande retaguarda de oração. Amados irmãos e irmãs queridas, nós somos uma igreja que ora e assim reafirmamos nossa total dependência de Cristo Jesus, pois Ele mesmo disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. ao Senhor Jesus seja dada toda a glória pela coroa real do Salvador.